NET, SILVA NET, SILVA NET, SILVA NET, SILVA NET, SILVA Agora ela vai fazer o meu papel Pra que um tempo você vai se aproximar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pois as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor Fiei, infiel, eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Fiei, fiei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar e é infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar e é infiel Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz Só escolhi ser feliz No mesmo endereço, no mesmo apartamento Em frente a igreja é a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Pra gente E essa é uma especial A J.S. Produção É esse aí Jorge Um grande abraço Valeu Não mudei de cidade Nem de endereço Só escolhi ser feliz No mesmo apartamento O mesmo endereço Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já pirei Me apaixonei Como é que é? Perdidamente E o que eu sei E o que eu sei É que em Dark Cadê a passada pra cantar? Vai! Você é nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Você é nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Nosso endereço Balança com Neve Silva Eu quero ouvir Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Oi, já são da cuidadinha Neve Silva Pra abalançar você Chame Gra Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xadar Mas como eu não tenho ninguém Eu vivo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que alegre o meu viver Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero o quê? Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver E essa é pra moçada que gosta de passar Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai E vamos misturar chote ou baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá E vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar É o que entra a porta entre nós, ai Que bola e remexe quer mais É o sangue, que forcinha feia É o fogo do amor que estendeia Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai E eu junzinho sozinho, vai lá junzinho, só no pinicado Vem cá meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Então faz amor comigo, ai, ai, ai E vamos misturar chó de alvaião Prever no fim de tudo o que é que dá E vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar É o que entra, faz entra e não sai O que bola e remexe quer mais É o seguinte que é força e minha velha É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai E eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bando, ai, juí, ai, ai, ai Eita, nóis! E aí vai um abração carinhoso A toda a moçada da Creta Eita, galera massa! A galera da CEPLAN Alô, tanquinho! Minha terra natal E bate, bate, bate o coração Dentro desse velho peito Você que já está acostumado a ser maltratado Eu não ter direito Bate, bate, bate o coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Bate, coração Coração, quando vai ser É tudo, bate o coração Que é o amor de amor e de prazer Bate, coração É tudo, coração Pode bater É tudo, bate o coração Que é o amor de amor e de prazer Bate, bate, bate o coração Dentro desse velho peito Eu sei que já está acostumado Eu sei que já está acostumada A ser maltratada É tudo, bate o coração É tudo, bate o coração Que é o amor de amor e de prazer É tudo, bate o coração É o amor de amor e de prazer Eu sei que já está acostumado Eu sei que já está acostumado Eu quero já está acostumado Que é o coração Amor e dizer prazer Bate coração E coração pode bater Bate coração Que eu morro de amor e de prazer Bate coração E coração pode bater Bate coração Alana Zossilva De Chinesa E de amor e de prazer Alana Zossilva Bate coração O coração pode bater Bate coração que eu morro de amor e de prazer Bate coração que eu morro de amor e de prazer Quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente A chama continua no ar, o fogo vai deixar sem mentir A gente ri, a gente chora, a gente chora Fazendo a noite parecer um dia, mas mais Depois faz acordar cantando pra fazer e acontecer Verdades e mentiras, mas crer, você acreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho Eu sonhei em um sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar na luz de cada olhar Mais diferente, meu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Mas crer, às vezes acreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor Só você, meu amor, ninguém verá o sonho Que eu sonhei E um sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar na luz de cada olhar Mais diferente, meu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer verdades e mentiras Mas crer, às vezes acreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho Que eu sonhei Ninguém, ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho Que eu sonhei E é só pra chomegar, né de Silva, pra você Bora! Chamega, né de Silva, pra você dançar Bem agarradinho Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos em que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder então Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim De mim De mim Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos em que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder então Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta De mim De mim Eu sei que o tempo não mudou Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom A gente ouve Um eu te amo Adoro você Por isso eu quero outra vez dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim, de mim Que ainda gosta de mim, de mim Que ainda gosta de mim Nete Silva Trabalho pra você Bonito, hein? Que bonito Que se não agindo, será que eu estou atrapalhando o casalzinho ali? Que lixo Que tá de brincadeira Então é aqui o tempo de volta da quarta-feira Que por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu Que agora me tirou Não precisa te vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a pluma que te satisfaz Como é que o 50 é? Não precisa te ver Não precisa te ver Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a pluma que te satisfaz Como é que o 50 é? Grande Fabiano nos teclados Esse é o cara, meu Roda o Brasil inteiro Grande mangueira E vem da casa de motel Quem é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu no céu Que agora me tirou Tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não precisa se vou naquela nele Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a pluma que te satisfaz Com um brinquinho e cinquenta reais Com um brinquinho e cinquenta reais Eu já vi tudo que eu tinha que ver Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a pluma que te satisfaz Com um brinquinho e cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pluma que te satisfaz Com um brinquinho e cinquenta reais Ainda paga? Betisil Eu não doi nada, ó o pé, não Pagar ainda, mas Imagina Ei, cabra safada